Música Revolto com aventura, sigla, panzebe, categoria São Farracinho, município, quilômetros sem impressões, fundado em 26 de julho de 2014, presidente Dirceu Arfim Santos, regente Murilo Serqueira e Walter de Oliveira Souza, dirigente Zé Janzel de Souza, Joel Marconto e Torre Conceição, orientador do meio de frente, Walter de Oliveira Souza, Fabiágraco, Torre Conceição, Mó, Torre Conceição, balista feminino, Vitória Lima, balista masculino, Jerônimo Cruz, repertório, Valeriano. Agradecimento à Prefeitura Municipal de Prejuns, ao Prefeito Sando e ao Vice Mário Silva, à Secretaria Municipal de Educação de Prejuns, à comunidade do todo quilômetro sem histórico, Somos de um fruto de um sonho, consolidado a muito custo e muita luta, mas, sobretudo, na perseverança dos que ouçam sonhar, ouçam conosco. Nas rios da união dos povos, arraigados no alto das serras do centro e sul baiano, somos a cis de sobrenome, somos do céu e do coração, trazemos a dança na alma e encantar é a nossa vitão. Mesmo em meio a um curto período de exigência, já somos história, fizemos história e calcamos novos rumos, ousamos lutar, ousamos vencer, muito prazer. Somos Sanzére, atual campeã daiana, e te convidamos a viajar conosco pelo universo da música a partir de agora. Você é ele em julgamento! Achevei! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.